Olá, eu sou Cael Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. E hoje nós não teremos vinheta, vamos direto ao ponto, vamos viajar pelo cosmos. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Eu disse segundo. Só para se ter uma ideia, essa velocidade daria 7 voltas no planeta Terra em um segundo. E nós estamos bem longe de alcançar essa velocidade. E mesmo que tivéssemos tecnologia suficiente, haveria outro problema. O corpo humano não suporta tal velocidade. Mas vamos imaginar que construímos uma sonda que viaja a velocidade da luz. E o seu destino é a Próxima Centauri B, também conhecida como Próxima B. É um exopraneta que está orbitando dentro da zona habitável de uma estrela anã vermelha, Próxima Centauri. Ela é a estrela mais próxima do nosso Sol. Está localizada a cerca de 4,5 anos-luz, ou cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância da Terra. Recapitulando, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe me dizer quantos segundos tem um ano? Agora, sem pensar muito? Então, imagine uma sonda viajando há 4 anos a essa velocidade. Essa estrela deve estar bem longe, não é? Vamos esquecer a velocidade da luz e falar nas velocidades já alcançadas por nossas sondas. A sonda Deep Space One, lançada em 1998, levaria 80 mil anos para chegar à Próxima Centauri. A sonda Voyager One, viajando a 62 mil quilômetros por hora, levaria 73 mil anos. Agora, vamos voltar à velocidade da luz. Às vezes, quando falamos nessas velocidades e números, não assimilamos muito. Por isso, eu fiz um exemplo prático da Próxima Centauri, que é a nossa vizinha, a mais próxima de nós. Imagine que o Sol meça 2 centímetros de diâmetro. Nesse caso, a Terra mediria pouco mais que 1 grão. E o pultão seria invisível. Se colocássemos o Sol frente ao gol e no campo de futebol, a Terra estaria a pouco mais de 2 metros. E Plutão, do outro lado. Supondo que o nosso campo de futebol seja o Camp Nou, em Barcelona, onde você acha que estaria a Próxima Centauri? A estrela mais próxima do Sistema Solar estaria nas arquibancadas? Nos parques? Em outro bairro? No aeroporto? Não, estaria muito mais longe, um pouco mais distante que Madrid. Em Talavera de la Reina. É o município da Espanha, na província de Toledo. Interessante, não é? Mas continuando na velocidade da luz, qual seria o tempo que a luz demora desde o Sol até os outros planetas do Sistema Solar? A luz do Sol leva em média 3 minutos e 10 segundos para chegar a Mercúrio. Vênus, 6 minutos. Terra, 8 minutos e 20 segundos. Marte, 12 minutos e 40 segundos. Júpiter, 43 minutos. Saturno, 1 hora e 20 minutos. Urano, 2 horas e 40 minutos. Netuno, 4 horas e 40 minutos. E Plutão, que hoje já não é mais considerado um planeta, e que está a maior distância do Sol, leva em média 5 horas para que a luz do Sol chegue até ele. Imagine que o Sol desapareça em 1 segundo. Só notaríamos a falta dele após aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, que é o tempo que a luz do Sol viaja até a Terra. Ou seja, estrelas que estão há bilhões de anos podem nem mais existir enquanto a sua luz ainda viaja pelo Cosmo. Esta é a imagem do Sol comparado à Terra. O Sol parece gigante, não é? Mas não. Esta é a imagem do Sol comparado à maior estrela conhecida do Universo. É a VY Canis Majores. Também conhecida como VY CMA, que fica a 5 mil anos-luz da Terra e tem 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Porte de 1.800 a 2.100 vezes maior que o do Sol. O diâmetro da Superstar equivale a 9 vezes a distância da Terra ao Sol. Mas pode haver astros ainda maiores, já que hoje se conhece apenas 70 septilhões de estrelas no Universo. A VY Canis Majores fica na constelação de Cão Maior, na Via Láctea, e ganhou o nome da mitologia grega. Mas vamos aumentar esses números. Agora vamos falar das galáxias. A nossa é a Via Láctea e tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Você nem percebeu, né? Você já assistiu a metade desse vídeo. E se chegou até aqui, é porque o conteúdo está interessante para você. Então, apoie o nosso canal. Inscreva-se e deixe seu like. Agora, continue assistindo o vídeo. O final foi preparado com muito carinho. Isso mesmo. Para viajar de uma ponta a outra da nossa galáxia, a velocidade da luz seria necessário 100 mil anos. Achou muito? É por isso que, com certeza, nunca visitaremos AIC 1101, que fica na constelação de Serpem. Uma enorme galáxia lenticular que reside no centro do aglomerado de galáxias Abel 2029, composto de milhares delas. Ela tem nada mais, nada menos que cerca de 5,5 milhões de anos-luz de diâmetro. Está a mais de um bilhão de anos-luz de distância da Terra. Mas vamos ficar aqui na nossa galáxia. Como eu disse acima, nós não temos a velocidade da luz. Mas já deu para se ter uma ideia, não é? Mas vamos mais além. Vamos bolar algo mais rápido que a velocidade da luz. Vamos imaginar um portal, tipo Stargate. Em nossa galáxia, existem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Assim como o nosso Sol, com planetas orbitando. Ah, o número de estrelas da Via Láctea pode variar dependendo das fontes que você consulta. Mas mesmo assim, vamos ficar com esse número de 200 bilhões de estrelas. E vamos deixar de lado os planetas. Lembrando que cada Sol pode ter números diferentes de planetas. Bom, agora vista sua roupa e coloque o seu capacete. Pois você vai entrar nesse portal fictício e em um segundo, eu disse um segundo, você vai visitar cada uma das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea e passar nelas 24 horas terrestres. Então, logo levará 200 bilhões de dias para você visitar cada uma das 200 bilhões de estrelas. Mas vamos colocar isso em anos. Um ano tem 365 dias. Então, levaria aproximadamente 550 milhões de anos para você visitar todas. A expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos, nem nascendo de novo várias vezes. Sem falar que tem galáxias em que a nossa seria um grão de areia comparado a ela. Lembrando também que o número de galáxias no universo observável é de bugar o cérebro. Eu disse, no universo observável, que é aquele que podemos ver a partir do planeta Terra. Ah, eu já ia me esquecendo da pergunta. Quem ou o que é Deus? O poder superior, o Criador, cada um o chama de uma forma. A melhor resposta que explica o Criador de tudo vem do filósofo chinês que viveu seis séculos antes de Cristo e escreveu o livro do caminho. Ele disse, a imagem que você possa conceber do Criador não é a sua verdadeira realidade. Qualquer nome ou forma que você venha lhe atribuir certamente não indicará o seu verdadeiro nome ou forma. No imanifesto e no inominável está a origem do céu e da terra. Todas as coisas a que podemos dar nomes têm a sua origem no imanifesto. Somente através da nossa essência poderemos contemplar o imanifesto. Só compreenderemos a essência do Criador quando nos tornarmos um com Ele. Esse, sem dúvida, é o grande mistério. Conhecê-lo realmente é o cerne da sabedoria suprema. Então, a melhor resposta para explicar quem ou o que é Deus é eu não sei. Ninguém explica o inexplicável. Como explicar o Criador se não compreendemos a sua criação? Bom, eu sou Caio Oliveira e esse foi mais um vídeo aqui do Satélite 9. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like pois com o seu like o nosso conteúdo se torna mais relevante aqui no YouTube Brasil. E se você gostou do canal, se inscreva. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. E se você gostou do canal, se inscreva no canal. E se você gostou do canal, se inscreva no canal. E se inscreva no canal.